Vamos aqui na Queda Livre, a galera aqui se preparando, alguns empanhos, outros em choque, outros estão sorrindo de mentira. Esse cara aqui é o Paulo. Você vai fazer o seu primeiro salto aqui, você é o cara do perigo aqui no Jefe também ou não? O Jefe saltou com o Fagão e tá chorando lá na banheira. Cadê o cara? Não tá aqui. E é o seguinte, ó, vamos arrepiar lá em cima, né, meu? Boa hora, hein? Peça a coragem. Pronto, ó. É só dar uns apertos aí, pegar um paraquedas e ir lá pra cima. Bora lá? Bora. É nóis, garoto. Show. Vai lá, galera, não arrega não, hein? Tá te aguardando. Rodrigo, né? Rodrigão? Esperando, né? Ah, é nóis. Aí, descobriu, aí, garoto. Aí, bolão, é nóis. É o seu lar, cara, porra. Aê, galera, vou tentar encostar, né, deixa eu lá. Aê, velho. Aê, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.